Hello, guys! How are you today? Are you happy? Are you? Yes or no? Today, I am very happy! So, let's start our class. Let's remember the school objects. So, first, let me show you. What is this? Oh, dá pra ver até o barulho, ó. What's this? It's a pencil case. Very good! My pencil case. It's grey and black. Very good! What about this? What is this? It's a pen. Very good! A black pen. Mas e essa daqui? What is this? Ah, it's a marker. A red marker. Very good! Ah, I have here. Let me show you. Vou mostrar pra vocês, ó. I have a green pen. So, I have a black pen and a green pen. Very nice! And I also have a green pencil. I have a green pencil. And this? What is this? It's a book. Very good! It's a book. What color is this book? It's red and green. Very good! I also have the rubber. My rubber is small. Olha só o tamanhozinho da minha rubber, ó. And it's super small. White rubber. My rubber is white. Very good! Aqui, agora, eu quero mostrar pra vocês, ó. A desk. Lembra que nós aprendemos a desk e a chair? Aqui, a teacher tem duas coisas em um só. É uma desk e também é uma chair. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Here. Olha só. É uma desk ligada junto com a chair. So, it's the desk and the chair. E isso tudo aqui a gente chama de desk também, tá? Desk and chair. No geral, a gente fala de desk. Ok? Very good! Também tem aqui outras coisas que nós aprendemos que a teacher não vai conseguir mostrar pra vocês aqui na nossa classroom. Que são a window. So, the window here, I have one, two, three, four, five windows. A window. E na house de vocês, quantas windows tem? And here, I also have a door. A blue door. Aqui na nossa classroom, I have got one door. And it's red. A red door. Só uma door que eu tenho aqui. Aqui é uma blue. And there, I have a red door. E aí na house de vocês? Quantas doors vocês têm? And what color are they? Contem aí pra teacher. Now, let's get our booklet. Let's use our booklet. Ok? Aquele livrinho que vocês pegaram. Quem não tem esse bookzinho aqui, tem que vir aqui pegar na school. Tá bom? Booklet. Lá na page number one. Opa! Não é na page number one, não. É a page, essa daqui é da unit number one. Olha só. Nós temos aqui os school objects. Olha só. Temos uma chair, uma desk, a pencil. Só que embaixo deles, ó, estão vendo que tem o name e aí tem um square. Nós vamos ter que ver se o name que está escrito é o mesmo do object que está aqui na imagem. Se for o mesmo, ó, por exemplo, aqui. It's a chair. Tá vendo? It's a chair. E aqui embaixo está escrito chair também. Então, os dois estão corretos. So, we check. Ok? E se o name não estiver combinando com a picture? Aí, nós vamos colocar um x. Tá vendo, ó? Understand? Vamos lá, vamos fazendo. A number one já está feita. A chair and chair. Então, tem um check. Let's see number two. Number two. What is this? It's a desk. Very good. A desk. E aqui embaixo está escrito desk too. Está escrito desk e é uma desk. Então, let's check. Fazer um check aqui. Vou pegar o meu pêncil para fazer junto com vocês, ó. Check. See? Check. Very good. Now, let's see number three, ó. Number three. What is this? Nós temos aqui embaixo a palavrinha window. Esse object aqui é uma window? Is it a window? Is it a window? Esse daqui. Is it a window? No. It's not a window. It's a pencil. Então, não está combinando, ó. Está escrito window, mas a picture é de um pencil. Então, nós vamos fazer um X. Assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Ok? Very nice. Now, let's see. Number four. Number four. Está escrito a palavrinha rubber. Rubber. Isso daqui, essa picture. Is it a rubber? Yes or no? Is it a rubber? Yes, it's a rubber. Very good. So, let's tick. Tick. Here. And number five. Temos aqui pencil case. A palavrinha pencil case. What about the picture? Is it a pencil case? Yes or no? It is a pencil case. Very good. A word e a picture estão combinando. So, let's tick. Very good. Here. What about this? Number six. Está escrito aqui a palavrinha door. 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 E a picture? Is this a door? Será que é uma door? No, it's not a door. This is a window. So, let's make an X. Vamos fazer um X aqui. It's a window, not a door. What about number seven? Vamos fazer um number seven. Aqui está escrito board. Board. E a picture? Is it a board? Yes or no? Yes, it's a board. Estão combinando também. So, let's tick. Very good here. What about number eight? Aqui está escrito a palavrinha rubber. Rubber. Mas e essa picture aqui? Is this a rubber? Is it a rubber? No. It's a book, not a rubber. Então, não. Estão combinando. Let's make an X. Like this. Very good. What about this? Agora aqui, ó. It's written door. Está escrito door aqui embaixo. E a picture? Is it a door? Is it a door? Yes or no? Is it a door? Yes, it's a door. Very good. So, let's check. Here. And the last one, we have the word pen. And the picture. Is it a pen? Is it a pen? Yes, it's a pen. Very good. So, let's check. Tcharam. Very good. Fizemos esse exercise. O primeiro exercise da unit. One do nosso booklet. Very good, guys. Perfect. Adorei a nossa aula de hoje. I will see you next class. Bye, bye. 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 Obrigado.